Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no Amigos por Carro, é isso? É quase! Pode ser também! Pelo contrário, você pode se inscrever em dois canais muito legais, que tem um conteúdo muito bacana, claro que algumas diferenças, hoje convidamos aqui o pessoal do Amigos por Carros, porque o Lista 10 hoje tem um tema muito peculiar 10 carros de rico Mas é rico mesmo! É, mas é pra se, tipo, chegar com cara de rico Não, é carro de rico, não é pra pagar Nós já fizemos uma lista, 10 carros pra pagar de rico, isso a gente é bom É tipo mostrar o seu imposto de renda ambulante Puta, esse cara tem grana O cara tem grana de dinheiro E o cara não tem nem como financiar essa parada Não, não, esquece O cara tem que acionar o BNDES Se ele quiser financiar Se for fazer seguro na Porto, seguro não faz Exatamente Sofria não é meu pastor nessa hora Não, não Tem que ser rico Tem que ser rico Então hoje o Lista 10 são os 10 carros de rico Como eu não manjo muito O Corno vai escolher 5 carros O Cadu vai escolher Na verdade eles já escolheram 5 carros A verdade é essa E depois no final vai ter uma decisão aqui meio que unânime Vamos ver quem vai colocar mais dinheiro no meu bolso pra ganhar Óbvio, é assim que funciona Bom Corno, primeiro carro de rico A ordem é a seguinte Aston Martin Vanquish Motor 6.0 V12 Com origem lá na década de 60 Mas ronca que é uma beleza Não sai muito do lugar Mas é um charme Não, sai do lugar Carro 2016 16 Por mod Mod 1.9 milhões de reais Maquiando 2 milhões 16 16 Mas esse assim Posso te falar? Esse você dá O cara tem que estar disposto a tomar uma canelada Não, você vai tomar uma canelada de um pau e meio Sim Você vai 200 Você vai ancorar no 1.200 Pode tentar chegar no Não sei Mas é charme É 700 Pode ir de diferença É pornográfico É muito dinheiro É muito dinheiro Cara, um carro 2016 2 milhões de reais Calma, querido, você não sabe me alir Não, calma Isso daí já vai assustar a galera Eu fui muito cordial com você Porque teve marcas que eu fiz questão de passar reta Porque eu sabia que você ia se esbaldar na lama Tudo bem Como eu sei que ele é mais da parte esportiva Eu sou mais da parte da barca Legal Eu não gosto de miséria Aqui não trabalhamos com miséria Então já pra começar com uma voadora no peito e na cara Nossa Rolls Royce Phantom 2008 Restinho de rito já Já está Esse já é quadro Restinho de rito 2008 1 milhão e 750 mil Chupa Vanquish Nossa 2008 1 milhão e 750 mil O mais legal é que esse carro está com quantos quilômetros rodados? Cara, é pouquíssimo Inclusive ele já Inclusive já há alguns anos que a gente faz Restos de rito no APC E ele continua a venda Continua a venda Escolhas acima de um milhão ele sempre está presente Sempre está presente Só que ele é a geração 1 do Rolls Royce Phantom E o ignorante que comprou zero comprou a versão curta Olha que pobreza Caraca E para os leigos a diferença é basicamente O curto paga IPVA O longo paga IPTU Não, os dois pagam IPTU A diferença é que esse aqui pelo menos ainda tem o carpete de lã de carneiro Coro Napa E tem o teto estrelado Você pode comprar o carro 2008 por 1 milhão e 700 mil reais Parabéns, cara Um grande negócio Autosuper não aprova A solidez de revenda desse carro Porque tem carro que tem liquidez e não tem Nesse caso tem no solidez Não, é que super fácil vender o Vanquish Compra um para você ver Não tem nem no WebMoto Tipo você vai lá para o vinte e cadastro Não tem cadastro Não, não, não Existem três ou quatro anunciados Esse é mais legal Bom, segunda escolha A sua segunda escolha A terceira do vídeo Nada inspira mais aristocracia Do que um carro na configuração GT Se minha primeira recomendação foi um Vanquish Um GTzão, motor dianteiro, tração traseira Minha segunda também é Mas dessa vez Um pseudo britânico Bentley Bentley Continental Mas não é qualquer aquela pobreza de motor V8, não Nós estamos falando do W12 Do porrada mesmo Motor W12 Nossa Doze bico Doze bobina Eu não fazia ideia que tinha esse carro no Brasil Existe, existe E o mais legal é que ele Por incrível que pareça Talvez seja um carro com o preço mais módico da minha lista 2011, 12 2011, 12 Você vai encontrar Na faixa de mercado Entre 680 e 700 mil reais Esse carro é fino Ele é tipo Disputa com elegância com o Vanquish Tem carros mais caros Ele dá pau no Vanquish Tem carros mais caros Você pega uma GT3 Era o quilômetro 1911, 1913 Mas aquilo ali é o carro de pista Do rato de pista O cara já Não tem cara de bilionário Não tem cara É, não tem Não é rico Não, esse daí você fica imaginando aquele cara descendo Até com cartola assim Frac Todo o sapato de couro de jacaré Que morreu na época do dinossauro E recuperaram o couro É um negócio muito caro Então É um carro que já saiu de linha A nova versão está aí no mercado A gente já falou sobre ela Que espetáculo Mas não há nada de errado E nem muito aristocrático Com um Bentley Com motor W12 Dentro da sua escolha aristocrática Continuo na Inglaterra Quarto lugar Continuo na Inglaterra Vou no Bentley também Só que agora Chiquinho Scarpa Feelings Bentley Flying Spur O sedã O sedã A versão sedã do seu carro É legal Pois é Ele tem o motor W12 biturbo 2013 Aos módicos 750 mil O preço está ali também Os 9 você já paga 460 né Tem que entender galera Que é o seguinte ó O carro vale 700 mil Você vai falar Pô mas tem muito carro Que vale muito mais Mas cara Não é só você Efetivamente comprar o carro Você tem que conseguir Ligar ele na sua garagem Andar com ele W12 biturbo O carro é um espetáculo É a versão 4 portas O seu também é W12 né É W12 Não vamos trabalhar Ele compete com A8 W12 Que aliás é o meu motor S65 Quem mais 760 BMW 760 Coisas assim Mas ele tem cara De tipo Não é que eu sou Diretor do banco Eu sou o dono do banco Nossa Quinto lugar Corny A questão é o seguinte Nada é mais A cara da riqueza Do que motor V12 Então assim Para seguir Nessa linha de Motores com 12 cilindros Falei um V12 Um W12 Novamente um V12 Dessa vez um carro Que até inspire Aquela coisa do espírito ascendente Que nada Diz mais sobre a cara da riqueza Do que uma Ferrari Mas Se você é efetivamente Um ascendente Você vai comprar o que? Uma V8 Motor central Certo? Agora A aristocracia mesmo Ela vai comprar Uma F12 Berlinetta Ô louco Discordo de você Mas vou explicar Carro 1313 Por módicos 2.1 Milhões de reais 2 milhões de reais E já vou dar um spoiler Da lista de carros Que eu vou citar aqui Seria efetivamente O carro mais legal De dirigir Esse eu tive a chance De dirigir Até hoje tenho sonhos Eróticos Com aquele momento Quem não tem Com qualquer Ferrari Imagina com essa Especificamente Uma V12 A V12 E assim Ela custa basicamente Muito mais Do que qualquer V8 Entendeu? Se não fosse a realidade Do mercado Até pouco tempo atrás A F12 Berlinetta usada Custava mais Do que a 488 E a TB0 Entendeu? Então assim F12 Berlinetta Sem erro Bom Em sexto lugar Cadu Bom Eu poderia dar uma roubadinha E falar Por exemplo De uma Maybach S650 Nossa Que está à venda Inclusive está chegando Agora no Brasil Com motor novo Acho que agora Em maio ou junho Já vai estar à venda Com o 4.0 V8 Biturbo Ao preço De um milhão e meio Mas é um sedanzão Entendeu? Com o cara Mais assim Você vê que é um carro De rico Porque geralmente O Maybach É aquele carro Que o cara Ele anda sentado No banco de trás E tem um cara Pilotando pra ele Sim É First class Na plenitude Da aristocracia Pelo critério De ela ser facilmente Confundida Pelo público leigo Com uma S normal Por isso Por isso Eu dei uma roubadinha Você vai numa S65 Cabriolet Nossa Aí sim Aí sim Porque quando você Abre a capota Ela parece que É um iate É o Titanic 6.0 V12 Biturbo Mais de 100 kg De torque Entendeu? Qualquer carrinho Que ele escolheu esportivo Não tem o torque Da S65 Pô mais de 100 kg De torque A hora que acelerou A terra sai do eixo Tomar uma luna Dos 740 cavalos Da F12 Amigão Tudo bem querido Mas o cara Que tá numa S65 Cabriolet Ele já foi Muito bem Muito mais Bem sucedido Do que o cara Já madureceu Já madureceu Não porque a S65 Não vai quebrar Já a Ferrari Já tem Grandes probabilidades De quebrar Essa é parte do show Tem coisa mais Linda do que você Ver aquela F12 Sendo guinchada No meio do trânsito S65 Cabriolet Cara ele fala De carro quebrando A gente lembra aqui Da situação do Auto Super Galera Clica aqui E dá uma olhada Pra ver eu e o Lucas Na rua com carro quebrado Já que ele falou Porque a única coisa Que a gente tem Pra relacionar com esse vídeo É carro quebrado Infelizmente Sétimo lugar agora Você tá citando O carro só Pra pessoas maduras Evoluídas Aquele cara que para Com Rolls Royce Olha pro cara de Ferrari E fala assim Ainda é uma criança Mas trazendo O espírito infantil De todos nós Pra essa lista Não há carro Que evidencie mais A riqueza Do que uma Lamborghini Aventador Sim Não tem nada É tipo É uma obra de arte moderna É o que eu falo A melhor forma De definir uma Lamborghini Sabe como é que é? Perfeita Em suas imperfeições A Lamborghini É a única marca Hoje Que poderia produzir Um carro medíocre Mas que ainda assim Seria objeto de desejo É o carro sexy Sem ser vulgar Não Ele é sexy Ele é vulgar A diferença Para uma F12 É o seguinte F12 é como se fosse Aquele seu primo A sua prima intelectual Estudiosa Que foi pra Harvard Tem 50 diplomas Um belo emprego A outra Electra Lamborghini É a Electra Lamborghini É a melhor forma De definiá-la Vai pra balada Enche a cara Dá show Faz filme pornô Você pode comprar Sua aventador Por razoáveis Sensatos 2 milhões Para uma com 32 mil quilômetros Ou 3 milhões Uma com uma quilometragem Mais adequada Ao perfil de uso Desses carros Oitavo lugar Cadu O seguinte Você tem mais dois É isso? Sim Você tem o oitavo Não Você tem o décimo Eu tenho o nono Você tem dois carros Agora Galera Só uma coisa importante Se você está vendo O vídeo aqui agora E lembrou de algum carro Que a gente não falou Que é de Cara De rico E a gente está pulando aqui Porque assim São cinco opções de cada um A verdade é que dá Para falar alguns carros Escreve aqui nos comentários O que você acha Que é um carro de rico mesmo Vamos ver se a gente errou nessa A Alfa 164 Cara E o pessoal da Alfa Vai vir com o pedra Eu falei Eu falei num vídeo da Alfa Os caras falaram Não entende nada Não sabe nada É super barato Quando fala Você encontra a peça Eu falo assim Meu em que planeta Esse caralho É a Alfa Holândia Você já ouviu alguém Falar mal do próprio filho? Não Não Mas cara Tem horas que você Se confessa Nem que seja com o padre Cara Do tipo Eu não aguento mais Pô Não é possível Bom Oitavo lugar Oitavo lugar Eu vou repetir a marca O que essa marca merece O que essa É o símbolo Da aristocracia Inglesa Em cima De uma base De série 7 Um Rolls Royce Ghost 2013 Que o motor É diferente Inclusive Eu decidi falar O do Phantom É 6.75 litros O do Ghost É 6.6 V12 Tá 2 milhões E 100 mil Reais Num carro 2000 e? 2013 Porque comprar Uma série 7 Seria muito proletário Agora Compra Longo Esse daí é o longo Inclusive Tem as portas suicidas Esse daí É aquele que tem O guarda-chuva Na porta Lá Também tem Esse também tem Algumas versões tem O Phantom O primeiro que teve Foi o Phantom Sabe que o Cadu já roubou Um desses lá Não, não roubei não Ah, é sério? Tô brincando Ele nunca roubou Nono lugar A sua última escolha Inclusive Olha Deixou alguma coisa Especial pro final Ou não? Foi ordem De letras Sim, foi mesmo Muitas pessoas vão falar Porra, você não citou GT2 RS Porra, você não citou Uma série de carros Colecionados Lembra Meu critério É carros Que estão Atualmente A venda E nesse sentido Não há nada mais exótico Exclusivo Pra você brasileiro Que enriqueceu E tá procurando Esportividade Do que um carro Que vai parecer Uma nave Vinda de outro planeta A minha menção Aqui final Seria uma McLaren 570S Porque se você 570? Se você acha Que o 911 Turbo S Por 1 milhão 250 É muito Genérico Você pode pagar 1.9 milhões No carro E ainda assim Você pode É importação Não, acho que já é oficial Essa 570S É concorrente direta Do Turbo S E ela vai te custar 1 milhão 900 mil reais Zero na caixa Com garantia Olha, vou falar Que é uma boa escolha É um carro assim Cara, McLaren Eu acho que eu vi Aquela MP4 12C Essa já vem quebrada De fato Eu não sabia disso Por sorte É que eu vi Que estava funcionando Mas vi ela tomando Umas bengas Mas assim Lá no México Você conseguiu abrir a porta? Não, eles não deixaram mexer Eles sabiam Que era da McLaren MP4 Você tem que passar a mão assim Sabe como é que é Essa questão da riqueza? Você imagina O cara no safra Tentando avaliar A ficha de financiamento E o cara McLaren 570S Não existe Não existe 1 milhão 900 mil reais Potência Tem uma ideia Alguma coisa 570 cavalos Ela é a linha de entrada Da McLaren Você tem a GT Series A Sport Series A 570 é a linha Esportiva de entrada Mas tem uma antes Que é a 540 540 Acima dela Você tem a 720S Que é a linha Mais mainstream Mais top E em cima Você tem as Hypercars Que aí você divide Com a P1 Que já não fabrica mais E a tua McLaren cena Seguinte Bom Último escolho Em décimo lugar Agora Em décimo lugar Eu atendi o público De sedã De cabrio Tenho que atender O público de SUV Como não poderia deixar O SUV Mais luxuoso De hoje De hoje em dia Toda a indústria automotiva Hoje Eu citaria o Ben Mas pode ser Range Rover Vogue Longwheelbase Autobi Vogue SV Autobiography LWB Ou Longwheelbase Eu até fiz Eu montei no site Na cor Cinza Chorus Em dois tons Acabamento exterior Grafite Atlas E com porta-malas Shadow Bonnet Caraca Você configurou É fácil Quando você pode configurar Fica mais barato ainda Fica tranquilo Esse é um carro Que vai ser aí Na faixa de um milhão Esse é mais modesto Mais modesto Do que minhas outras escolhas Mas o mais legal É que este carro Pode ser seu Por resto de rico Por módicos Cinquenta mil reais Daqui a dez anos Não Isso vai custar uns oitenta Daqui a dez anos Você compra por uns oitenta Ele é baixo pra caramba Com a suspensão já no chão Passa em qualquer rua Motoboy adora Mas o legal da Range Rover É o seguinte É que Você pega as Range Rover Até as Vogue 2004 Ainda tem cara de rico Ainda tem jeitão Assim Puta que carro bonito Não é igual Sim As antigas O Jaguar S Type Que você fala assim Puta o carro O cara era rico Quando comprou Faliu Vendeu tudo Só sobrou isso Só sobrou isso aí Porque não conseguiu vender Porque não conseguiu vender É verdade Bom Olha Vou falar da escolha Dos dois aqui Assim Eu não conhecia Noventa por cento Dos carros Que eles falaram aqui Isso já de prática Já posso dizer Não, não é Eu juro pra você Os Bentleys Falando alguma coisa Eu até associo Algum modelo Mas eu conheço Pouquíssimo A parte de configuração Desses carros Eu nem sabia Que alguns tem Long wheelbase Short wheelbase Esse tipo de coisa Assim que vocês falaram Até a última escolha Do Cadu O Korn tava ganhando Porque é o seguinte Quando a gente fala De rico Ferrado Ferrado Na boa Na boa O brasileiro Quando a gente fala De rico O cara que é rico É que ele tem uma Ferrari Eu se fosse fazer escolhas Eu ia estar Ferrari, Lamborghini McLaren McLaren foi uma boa escolha também Eu ia pensar Nesses super esportivos Até porque O viés do nosso canal Aqui é de performance Tudo que a gente Vem na nossa cabeça Já é muito mais ligado A isso do que a luxo Então o Cadu Nesse ponto Ele já foi mais Pra uma parte de requinte De luxo Todos os carros Tinha um motorzão Mas Riding luxo Aí Só que daí Ele veio com o SSUV No final E salvou Ali Mas é que você é um quadro de família Calma Mas assim Isso Gerou um empate No resultado Porque ele estava ganhando Aí você Virou o jogo ali Empatou E daí não teve um carro Assim ó Se eu fosse escolher Um critério De desempate ali Eu iria na McLaren Pela exclusividade No Brasil É muito difícil Assim ó Se você ficar parado Lá na Faria Lima Você vê ainda Uma Ferrari passando De manhã É meio Peugeot Domingo de manhã Peugeot 206 E É Não estou falando Nem ainda de domingo De dia de semana Você ainda encontra Um cara que vai trabalhar Na sua modesta Ferrari Mas A McLaren Pra mim Ela tem aquele Toque assim Do tipo Putz aqui no Brasil É muito difícil Então assim Se eu fosse escolher Um critério Aqui de desempate Eu iria por isso Pelo viés de performance Porque o Cadu Ele foi mais Aquele negócio do luxo Mas cara Eu não sabia Que custava tão caro Ser rico no Brasil Eu vou te explicar uma coisa É que você não viu A lista do IPVA Que a gente falou aqui Aristocracia Que aristocracia Tem um quê de egoísmo Quando você é rico Você não está pensando Na sua família Você manda a sua família Lá com motorista Então você vai No seu Cupé esportivo Ou você pode Ser um pouquinho Mais inteligente Não brigar Com a sua esposa Muito menos Com o seu filho E comprar uma Range Rover Galera Façam a conta aí Um carro de 2 milhões Quanto que você vai pagar De IPVA Aqui em São Paulo Só pra você ter ideia 80 mil reais Não é 100 80 2 milhões Vezes 4% Dá 80 mil reais E se eu errei A conta de matemática Eu sou youtuber Não sou engenheiro Muito menos matemática Exatamente Bom galera Quero agradecer A presença de vocês aqui A primeira vez aqui Que eles efetivamente Estão aqui convidados Vão aparecer no futuro Aqui numa live Que a gente vai fazer Eu estou esperando Esse convite pra sair Porque o Lucas Está viajando E eu quero que o Lucas Esteja presente Muito obrigado Se você gostou do vídeo Por favor compartilha Desce o dedo no like E manda no Facebook Onde você puder Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau